Salve, salve, Ken! Tamo aí pra mais um Reactizada, certo? Hoje é a musiquinha aqui do Leozinho Vilão, produção do Volpe Volpe, bravo pra caralho Saiu dia 28 No canal da 24K E é isso, rapaziada Reagindo daquele jeito, Tex Se você é novo no canal aí, se inscreve Deixa aquele likezão Tamo quase batendo 160 inscritos Ajuda aí, nós Se inscrevendo, ativando o sininho E é isso, comenta aí nos comentários O que tu achou da música O que tu achou do vídeo O que tu achou do React O que tu achou da produção Do audiovisual, de tudo, cara Tá ligado? E é isso, segue nóis Link da música na descrição, link do meu Insta também Se inscreve, deixa o likezão Tamo junto, é nóis Brava da melhor forma Leozinho vilão Começou com uma arte bonitona Ela me chama de vilão Ela me chama de vilão Quer tirar minha peita da aflon Pro seu amor eu falei não Desse jeito eu já tô firmão Essa prata não segue a visão Só briga memo e chama atenção Fazer perdi pra minha ambição Na rodovia já tô uma milhão Passa uma curva só fazer um trip Beat do vôo, ela sabe que é Slay, beat que cano no kick do beat Não fico triste, fodendo essa triste Pinas batalha, respeita a raiz Quem é de São Paulo sabe do que foi Sem julgar ninguém, que Deus é o juiz Foi tudo isso, mas é porque quis Meca não volta na bala Beat eu não posso dar pala Se não me levam a troco de nada Fuck ho Sabe quem veja uma praga Quero afirmar me na praga Rua de Porsche na área Maca do ano zerada Louis Vuitton ela trouxe da Itália Sabe eu não toco minha alma por nada Eles se perderam por 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 Mexe o bando que é people Enquanto o back bate igual o som Viva a vida que ainda é só um no É que a vida passa em um soco Coderina me deixando low Cobras falaram em código Na madrugada fazendo clássico É que ninguém não manda pra fazer o call Já pergunta o que tem nesse call Beat, ansiosa pro meu troche Se for pra mudar Só sei for pra melhor Preciso dropar esse módulo de novo Já tá batando com tudo de novo Dente quebrou em plateio de ouro Controle não posso perder Meu dente quebrou em plateio de ouro I'm sorry por tudo que fiz For nós, tudo que eu fiz Ela me chama de vilão Quer tirar minha vida da aflão Pro seu amor eu falei não Desse jeito já confirma Essa prata não tem a missão Só briga mesmo e chama a missão Quase perdi pra minha ambição Na rodovia eu cerco mal Aquela vibe né E é isso rapaziada Esse foi o react usado aí Na música do Leozinho Música curtinha Dois minutos e quatro Leozinho, vilão Produção do Volpi Músquinha de vibe boa Good vibes E audiovisual bonitão Aquelas Artezinha feita daquele jeitex Artezinha 3D Bastante brilho Bastante cor Aquele jeitex Pra tu tá Na onda aí E assistir E é isso rapaziada Comenta aí o que tu achou O que tu achou da música O que tu achou do react E é isso Bora lá da melhor forma Tem mais vídeo no canal Assiste aí Faz aquela força certo E se inscreve aí Link da música na descrição Link do canalista também Segue nóis Valeu É nóis Bom